Olá, eu sou a Paula Resch e vim aqui te convidar para a festa Líquide, que a partir do dia 9 de maio vai acontecer todas as sextas-feiras no Faces Club, na Vila Olímpia. A Líquide é uma festa que já acontece há 3 anos e sempre traz o que age melhor na música eletrônica. Ela tem como residente o Zil Maloka Dub. O trio Maloka Dub é formado pelos DJs Lui, M-Jazz e Andres, que também são os criadores da festa. E eles vêm se destacando no cenário do Drum'n'Base nacional e internacional, apresentando o seu set sempre muito original. Para a estreia do dia 9, além do trio, você vai curtir o som de Marcelo Duarte e Ricardo Randeck, tocando o minimal e elesso, e também a atração especial J-Rom. O DJ alemão J-Rom é o dono de um dos maiores selos do Drum'n'Base da Europa e está se apresentando pela primeira vez no Brasil e promete um set cheio de novidades. Para quem não conhece, o Faces Club fica na Avenida Doutor Cardoso de Mello, número 1207, Vila Olímpia, paralelo à Avenida Bandeirantes. Para maiores informações, acesse www.liquidificador.com. E clicando em blog, você vê setes, fotos e todo mundo que já passou por essa festa. A gente se vê lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.